Fala aí galera do meu canal, olha a gente novamente aí galera, vocês também Começamos aí a sexta parte aí da ampliação da varanda Iniciando hoje o embolso, valeu? Se gostar aí do conteúdo aí, se inscreve, deixa o like aí, compartilha, indica E vamos crescer aí, continuaremos hoje essa paredona aqui Tiraremos, né, tiraremos ela hoje Essa parte aqui tudo E durante a semana a gente vai vendo aí como é que vai ficando Valeu, vamos que vamos Isso aí galera Vamos que vamos Como é que vai ficando aí? Show de bola E aí Vamos lá. Dá pra deixar ele no alto do diente. Obrigado. É isso aí galera, aí ó, o paredão pronto, todo tiradinho, todo embossadinho, agora falta só começar a colar o piso, mas antes eu vou embossar todo o teto, essa faixa de todo o teto, em volta da varanda também, pro lado de lá também, entendeu? Essa semana vai ficar tudo embossadinho, e vamos que vamos, e vamos que vai ficar com certeza no final vai ficar bonito, valeu galera. Isso aí galera, tá ficando bom galera? Deixa nos comentários aí embaixo aí, olha essa dúvida aí, isso aí, só falar que a gente tira, todas são as dúvidas aí. Galera, é assim que tá ficando galera. Aí ó, terminei o teto todo, tá? Tela fora, falta só esse resto de embolso aqui, que eu não fiz hoje porque tá molhado, entendeu? Eu botei a cinta ontem, aí molhou aí, fiz o balcãozinho hoje, dividindo a área de serviço da área de churrasqueira, que vai ser aqui. Tá um pouco bagunçado assim galera, porque a obra é assim mesmo, não tem como a gente se organizar não, senão a gente perde o tempo e não faz nada. Beleza? Beleza? Mas é assim galera, tá ficando, entendeu? Tá ficando show de bola, bonitinho, tudo terminado já, fiz os arremates, só que eu não posso tirar essas talvas hoje, por causa que as beiradinhas quebra, aí não dá, entendeu? Aí amanhã é que eu vou tirar, mas é isso aí ó, tá ficando bom. Valeu galera, vamos que vamos. Isso aí galera, iniciando o contrapiso, ó, como é que tá ficando aí? Iniciando o contrapiso, vai ficar bonito, vai começar a colar a cerâmica. Eu ia embossar essa parte aqui hoje, que não havia falado, só que choveu aí, molhou tudo, aí pra não perder, pra não perder o embalo, eu peguei o contrapiso. Isso aí, vamos que vamos. Tá ficando assim galera, se gostarem do conteúdo aí ó, compartilha, inscreve no canal se você não for inscrito, deixa aí o seu joinha aí pro seu amigo aqui, Edson Daldrado, com certeza eu vou agradecer muito a você, eu ficar muito grato, valeu? Vamos que vamos. Isso aí galera, foi assim que ficou galera, contrapiso aí da varandinha aí, entendeu? Tranquilinho, só agora colar o piso, valeu? Forte abraço aí galera, essa é a sexta etapa da ampliação da varanda do cliente, valeu?